Olha, estamos aqui num balanço. Vocês já ficaram num balanço alguma vez? Vocês que estão vendo meu endereço na internet. Olha aí o balanço. Só que eu já estou numa idade não muito apropriada para o balanço. Mas eu vim aqui na área verde da Avenida Beira Rio e resolvi me balançar um pouquinho aqui. Olha aí, você já esteve num balanço alguma vez? É lembrar os tempos de criança é bom, né? Eu já estive em tempo de criança, já até caí de balanço também. Às vezes a gente cai. Quando é criança. Aí fica ralado ou relado? Rala. A perna, o braço. Aí a mãe da gente. Normalmente é a mãe, né? Aí ela ralha conosco. A gente rala o braço, a perna e a mamãe ralha conosco. Chama atenção. Bacana, né? Esse balanço aqui da praça municipal. Praça municipal não, é praça Avenida Beira Rio, área verde. Shalom Adonai. Pra você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube, paulo roberto maciel, maciel. A paz de Deus para todos. Hoje é o que dia, hein? Dia 17 ou 16? 17. Dia 17 de agosto de 2023. Um abraço a todos. Felicidades. Eu te desejo.